Bom dia, aqui é Remo Noronha, com mais uma aula de Física ou Matemática. Estamos aí no projeto Destruir o Vestibular da ESA 2021, prova de matemática. Como são duas questões, principalmente a 12, é muito pequenininho, resolvi juntar as 2 aí a 11 e a 12 para poder encerrar esse projeto ESA 2021. E elas dizem o seguinte. Primeiro, a 11. A área da superfície de uma esfera é 144π. E o volume da esfera vai ser igual a... Bem, a superfície esférica está aqui, 4π que multiplica r². Legal? Bem, se você sabe derivada, sabe que se você tem o volume e fizer a derivada em função do raio, você consegue achar a superfície, né? Mas isso só se você tiver esse recurso, mas não é necessário, não. Sabendo a fórmula de cor, também resolve. Então, o que a gente vai ter aqui? Cortei os πs, então fica r². Vou dar uma melhoradinha na letra aqui. Na verdade, eu quis melhorar e piorei, né? Deixa eu dar uma caprichada, porque você, de repente, está vendo isso no celular com a letra pequenininha, né? 144 dividido por 4. 12 por 4 dá 3. Sobra 2. 24 por 4 dá 6. 36. Então, o teu raio vai ser igual a 6. Então, qual vai ser a superfície? Não, superfície já foi. Qual vai ser o volume? 4 terços de π, que multiplica o raio ao cubo, né? 6 ao cubo. Vamos fazer o seguinte, ó. Volume vai ser 4 terços de π. Vou deixar 6 ao quadrado aí, que a gente já sabe que é 36 e vou separar esse 6 aqui, ó. Se você fizer o contrário, ó. Repete a base, somos expoentes, 1 e 2, 3. Legal? Porque eu quero fazer esse corte aqui que vai facilitar as contas, ó. Beleza? Então, qual vai ser o volume? O volume vai ser 2 vezes 4, 8 vezes 36π. Legal? Que, na verdade, vai dar o dobro daquilo ali, né? Porque aqui 36 vezes 4 dá 144, né? Mas vamos fazer na marra. Deixa o π quietinho aí. 8 vezes 6, 48. Vai 4. 24 mais 4, 28. Como eu disse desde o começo, o dobro de 144, né? Mas você não é obrigado a enxergar isso. Isso vai estar como resposta na letra D de drosófila melanogaster, a mosquinha, a banana, dando espaço para a gente avançar para a questão 12, para encerrar o nosso projeto. Então, quer fazer a mudança de base. Inclusive, isso aqui na parte gráfica não ficou muito legal. Deixa eu replicar aqui para vocês entenderem, né? Esse 5 aí é a base. É isso aí que deveria estar ali na parte gráfica, né? Então, como é que vai ficar, ó? Você quer fazer a mudança de base. Mantenha o 7 aqui, ó. Mantenha o 5 aqui. E aqui você coloca a base que você quiser, que por acaso é a 3. E divide uma criança da outra. E essa resposta, mais uma vez, com problemas gráficos aqui, né? Que isso aqui é 37, é 7, é o log de 7 na base 3 e da mesma forma que é o log de 5 na base 3. Seja como for aí, me perdoando, espero que vocês o façam pela parte gráfica não ter ficado tão bonitinha. E, de qualquer forma, a resposta é letra E em simples aplicação de fórmula. E a banca só queria saber se você sabia essa fórmula daqui de cor. Era só isso. Bem, isso aí encerra a nossa conversa sobre a ESA 2022. Legal? 2021, melhor dizendo. É isso. Aqui a gente tem aula todo santo dia. Deixa o like aí. Compartilha com os amigos que gostam do trabalho, com os inimigos que não gostam tanto assim. Mas, principalmente, dá uma olhada lá no drive, na descrição do canal, que tem um montão de recursos para te ajudar. E, no mais, aquele enorme abraço.